O Detran Piauí dará início nesta terça-feira, o programa para renegociar débitos relativos à taxa e registro de licenciamento de veículos e também do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA. Quem tiver com atraso pode ser beneficiado com anistia dos juros e parcelamento da dívida, como explica a diretora da Ciretran Parnaíba, Cláudia Vitória. Nós vamos começar a abrir licenciamento e IPVA a partir de amanhã, os parcelamentos, né, que teve ano passado, só que ano passado começou no mês de agosto, finalizando em outubro, e esse ano nós estaríamos dando início a partir do dia 14. Com, não vai ser cobrado os juros do licenciamento e o IPVA vai ser parcelado. Agora, em relação a multas e seguro, tem que ser pago. A partir de amanhã, o site do Detran vai disponibilizar o link para renegociação. Mas o proprietário do veículo também terá a opção de ir pessoalmente ao atendimento do órgão para buscar uma solução. Chegada a época de final de ano, a ideia é que as pessoas aproveitem, por exemplo, o 13º salário para se regularizar e ficar em dia com o Detran. Não farão parte do programa a renegociação de multas e nem do seguro obrigatório. Neste caso, os eventuais débitos terão que ser sanados integralmente, para que a documentação fique em dias. As pessoas que estiverem com licenciamento e com débito de IPVA atrasado, que se dirijam ao Detran para tentar negociar sua dívida, tentar parcelar, para colocar em dia seu veículo. Convido a todos os parnaibanos que vêm ao Detran para tentar se regularizar, colocar seu veículo em dias, para estar transitando durante as festas tranquilamente. E aí